Existem outros monstros que temos que encontrar Os nossos amigos nós vamos resgatar Venham para Monster High Vai ser demais Escutem o chamado Todos de uma vez Em Monstros, Monstros, Monstros Queremos ver vocês Esquadrão Monstro Convocando os Monstros Webby! Tô bonita Draculaura, eu acho que eu finalmente aprendi Você tá pronta? Ah, eu não te falei que aprendi? Clodin, você é provavelmente a única lobisomem do mundo Que sabe fazer um cumprimento de vampiro Rápido, Monstrinha Hora da aula de História dos Monstros Draculaura, Clodin Aqui, ó Eu guardei um lugar pra vocês Muito bem, alunos Creio que todos fizeram a leitura que pedi Sobre famílias reais de vampiros através da história Correto? Ah, professor Dracula Olha, eu não consegui ler o livro Porque eu sem querer levei pra casa o livro de história do Jilce Ah, e nem eu Porque eu tava com o livro do Rafe Bom, os alunos que leram o livro vão poder participar Do debate sobre a história da família real Vamos, Paty! Eu não consigo nem imaginar como deve ser fazer parte de uma família tão poderosa Como euzinha sou uma herdeira real, eu posso te contar É maravilhoso As pessoas fazem tudo o que você quer Te dão presentes Eu recomendo muito Papai Ah, professor Drácula Os vampiros vivem por centenas de anos Será que não pode haver algum membro da família Vambat Que ainda esteja vivo por aí? Excelente pergunta, Draculaura Mas dizem que toda a família Vambat desapareceu quando os humanos chegaram na Transilvânia Hum, mas e os rumores sobre uma princesa Vambat secreta? Eu acredito que são apenas isso Rumores Se houvesse uma princesa Vambat morando na Transilvânia, tenho certeza que saberíamos Mas e se os rumores forem verdadeiros? E se ela estiver mesmo por aí, deve estar sozinha Talvez possamos usar o mapálogo monstro para encontrá-la Peraí, o mapa o quê? O mapálogo monstro Ele pode localizar qualquer monstro do mundo É só dizer o nome do monstro que você quer encontrar e pum O mapálogo vai te teletransportar direto até ele É o que a Dráculaura usou para me encontrar E a Cleo e basicamente todos os alunos daqui Se tem uma princesa Vambat por aí, ela merece saber que seria muito bem-vinda aqui na Monster High Eu aprecio sua preocupação, Dráculaura Mas mesmo que exista uma princesa, não sabemos o seu primeiro nome E sem o nome completo do monstro, o mapálogo não poderá encontrá-la Bom, vamos passar para os fantasmas e espíritos notáveis no final do século XVI É isso! Vambat, princesa perdida, ex do monstro Onde a Srta. Rita pensa que vai se teletransportar a esta hora da noite? Para a sustanete? É para comer um lanche? Teletransporte é tão mais rápido do que andar? Todas aquelas escadas? Dráculaura Eu ia procurar a princesa Vambat E como você esperava encontrá-la? Você sabe que o mapálogo não funciona sem o primeiro nome? Funciona sim! Eu descobri que se você sabe algumas coisas sobre o monstro Tipo, se ela é uma vampira e uma princesa O mapálogo pode te teletransportar para um lugar que seja perto da princesa Algum lugar perto? Pertinho Então, em outras palavras, você não tem ideia para onde você vai Mas, é, não tenho nem ideia, não Dráculaura, você é minha filha O terror da minha vida E simplesmente não posso deixar você sair se teletransportando por aí Para lugares misteriosos totalmente sozinha Então, é melhor eu não ir sozinha O que é isso? Por que estão sorrindo? Você disse que eu não poderia procurar a princesa Vambat sozinha Bom, como pode ver, eu não estou mais sozinha Sorriam de novo Dráculaura Pai, essa é a equipe de monstrinhas mais talentosas e dedicadas que eu conheço A Frankie é muito inteligente A Laguna é super atlética E a Clodin é feroz e determinada Eu sou todas essas coisas E também eu sou eu mesma Pai, lembra como a nossa não vida era antes de criarmos a Monster High? Eu era sozinha E ficava trancada no meu quarto sem outros monstros para conversar Mas agora temos um lugar para chamar de nosso Se existe uma princesa vampira, então Ela provavelmente está sozinha como eu estava E merece saber que tem uma escola inteira de monstros esperando para acolhê-la Ela é boa Mas vocês prometem que vão cuidar umas das outras? Sim Que irão usar capacetes e coletes salva-vidas e protetor solar quando necessário? Sim Tudo bem, podem ir Mas primeiro precisamos pesquisar Ei, eu disse que podem ir Fiquem animadas para a pesquisa Oba, pesquisa Eu reuni tudo o que nós temos sobre a família real Vambat Onde viveram Histórico da família Último lugar que moraram Que organizado E tem aquele cheirinho de livro novo Os Vambats viveram na Transilvânia por séculos Provavelmente é para lá que o mapálogo vai levar vocês Mas lembrem-se Talvez ele leve vocês para algum lugar estranho Então fiquem alertas Alguma pergunta? Sim Resgatar uma princesa, vampira, perdida Vai contar como crédito extra Porque a minha nota em ciência maluca está precisando de um acréscimo Você é responsável por isso Vambat, princesa, perdida, extor monstro Conseguimos Isso significa que deve haver uma princesa Vambat Olá Princesa Vambat Peraí Esse castelo sem dúvida pertenceu aos Vambats Olha Ah, mas o que é isso? Tá aí na porta Esse é o brasão da família Vambat Ou parte dele Tava na pesquisa do professor Drácula Vocês não leram, não? Dei uma olhadinha Valeu, pai Olha só esse lugar É como voltar no tempo para outro século Eu não sei não, Dráculaura Até parece que esse castelo está abandonado há anos Mas algum dia os Vambats já moraram aqui Espalhem-se e procurem Talvez encontremos alguma pista de onde eles estão Ei, monstrinhas, olhem só isso É uma bolsa linda, Cléo Mas eu acho que agora não é a melhor hora para falar de moda Esta bolsa é da coleção passada Eu sei disso porque eu tenho cinco O que significa Que tem alguém morando aqui Cléo! Temos que descobrir para onde isso vai Isso vai Para fora É um escorregador que me levou para a parte de fora do castelo Então fiquem de olhos abertos para mais uma armadilha Tá bom Agora, para mim, já chega Estão em todos os lugares Vamos sair daqui, monstrinhas Alguém realmente não quer que a gente fique aqui Isso não faz sentido nenhum Eu sou bem recebida Onde quer que eu vá Será que aquela não é a monstra que procuramos? Draculaura, vamos fazer aquele cumprimento de vampiro mais uma vez Mas agora? Confia em mim Só vampiros sabem como fazer este cumprimento onde você aprendeu É que a minha melhor amiga aqui é uma vampira Espera, você é amiga de uma lobisomem? Como isso é possível? Bom, as coisas são assim na Monster High Monster High? É Imagina um lugar onde todos os tipos diferentes de monstros e criaturas estão juntos sob o mesmo teto Todo mundo é bem-vindo na Monster High E a terça do churrasco na sustanete é uma delícia Eu estou escondida aqui sozinha faz tanto tempo Eu sei como você se sente Mas Monster High parece um lugar que eu gostaria muito de visitar E desculpem por assustar vocês com as armadilhas Não esquenta Não tem problema Certo, monstrinhas Meu nome é Fangélica E eu estou pronta para conhecer Monster High Monster High? Ex-to-monstrum! Ei, Webby? Parece que a nova monstrinha está indo muito bem Ela está sorrindo de canino a canino a semana inteira Jamais vou poder agradecer vocês por me ajudarem a encontrá-la Eu nunca teria conseguido sozinha Ei, você sabe que pode contar com a gente sempre que precisar Tem certeza disso? Porque achar a Fangélica me fez pensar Deve ter milhares de monstros perdidos se escondendo por aí esperando para serem encontrados E se eu for procurar todos eles, eu vou precisar de toda a ajuda possível É, temos que admitir Somos uma equipe realmente fantabulosa É, somos profissionais nessa arte de encontrar monstros Precisamos de um nome e uma música tema Ai, e poses radicais de ação Ah, talvez a gente deba começar só com o nome Alguma ideia? Que tal? Esquadrão Monstro Oh, Esquadrão Monstro É sério, monstrinhas Precisamos mesmo escolher uma música tema pra nós Esquadrão Monstro Monstro A CIDADE NO BRASIL